Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz Então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu moro e fico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus dá força, tenha fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo, venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora aos braços do Senhor Jesus E toda vez que eu moro e fico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro valer O homem sofre porque quer Jesus dá força, tenha fé Ninguém pode dizer sou, só Ele é O homem sofre porque quer Jesus dá força, tenha fé Ninguém pode dizer sou, só Ele é Todos exaltando ao único Deus A gente canta todo dia dando glória a Jesus É poderoso, é muito forte, é um Deus de amor Tem liberdade, amor e luz É diferente, um igual não há Eu te convido, vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia Ele é um soberano como ele não há Oh, aleluia Venha comigo agora e vamos juntos cantar Esse mundo desesperado ao sofrer Procurando uma saída, um melhor viver Não encontra, fica a penar Jesus pode ainda perdoar Venha comigo a Ele, vamos juntos cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano como ele não há Aleluia 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 Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia Oh, aleluia 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 Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano como ele não há Oh, aleluia 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 O meu viver é só Jesus Sinto prazer em sua luz Me abençoou Me ajudou Não tem igual Nunca terá Um Deus assim Não haverá É bom demais Transmite paz Jesus me entende O amor me acende Realidade Deus de verdade De mim não se esquece O amor me amarece O amor me amarece Misericórdia Em toda prova Ele tem Por mim As vezes estou Triste a chorar Preocupações Vem sufocar Meu coração Clamo então Sinto Jesus Sinto Jesus Me abraçar O seu amor Se derrama No meu viver Posso vencer Posso vencer Posso vencer Oh Jesus me entende Ninguém Ninguém compreende Ninguém compreende Ninguém compreende O que preciso O que preciso Ele tem Ninguém compreende O que perseverance Lear Com o que preciso Em toda prova Misericórdia Em toda prova Ele tem por mim Por mim Por mim Jesus entrou aqui Aqui Jesus entrou Já recebi a bênção Já me entregou Pode cantar, irmão Jesus não falha, não Se prometeu Entrega em sua mão Jesus entrou aqui Aqui Jesus entrou Já recebi a bênção Já me entregou Pode cantar, irmão Jesus não falha, não Se prometeu Entrega em sua mão Quem quer receber o poder Começa a glorificar Tem um anjo de fogo Entrando neste lugar Diga Deus vai me abençoar O inimigo vai se mandar A vitória chegou pra mim Quero então cantar Jesus entrou aqui Jesus entrou aqui Aqui Jesus entrou Já recebi a bênção Já me entregou Pode cantar, irmão Jesus não falha, não Se prometeu Entrega em sua mão Quem está vendo Quem está vendo este varão Veja o que ele tem na mão É a chave da porta, irmão Para te entregar Jesus não se esquece, não Responde em sua oração É chegada a hora Receba agora a vitória Então Eita Jesus poderoso Esse nosso Quando ele promete a vitória Nunca jamais falha Ele é o rei É o senhor Não existe Deus como o nosso Jesus entrou aqui Aqui Jesus entrou Já recebi a bênção Já me entregou Pode cantar, irmão Jesus não falha, não Se prometeu Entrega em sua mão Se prometeu Entrega em sua mão Se prometeu Entrega em sua mão Aleluia! Oh glória! Deus tem feito grande obra Quanto à glorificação Não duvido Tem aqui Muita unção As doenças estremecem E já começam a sair Porque o Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui Vejo línguas repartidas Como um fogo de fogo Aqui descer E toda a igreja Revestida de poder O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus O Espírito de Deus Está aqui Todo mal que está nojado Em alto o corpo Vai sair Porque o Espírito de Deus Está aqui Quando o crente glorifica Deus começa a trabalhar Olha os anjos Que acabaram de chegar Toda obra do inimigo Hoje mesmo vai cair Porque o Espírito de Deus Porque o Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui Vejo línguas repartidas Como um fogo aqui descer E toda a igreja Revestida de poder O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui Todo mal que está nojado Em alto o corpo Vai sair Porque o Espírito de Deus Porque o Espírito de Deus Está aqui Quem está fraco Sinta agora Esse anjo a tocar Em seus lábios Com a brasa do altar Quem da glória Quem da glória está sentindo O poder de Deus fluir É o Espírito de Deus Que está aqui O Espírito de Deus O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui Vejo línguas repartidas Como um fogo aqui descer E toda a igreja está Revestida de poder Aleluia O Espírito de Deus O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui Todo mal que está nojado Em alto o corpo já saiu Porque o Espírito de Deus O Espírito de Deus Está aqui Que é o Espírito de Deus Todo crente espera um dia estar Na Nova Jerusalém E cantar naquele grande coral Na Nova Jerusalém Tem descanso preparado pra nós Na Nova Jerusalém Tem o trono do Cordeiro também Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Nunca mais vou ver um crente chorar Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Vou viver alegremente e bem Na Nova Jerusalém Sofrimento e doenças não tem Na Nova Jerusalém Abraçar Jesus e dizer tudo bem Na Nova Jerusalém Sem a humildade não entra ninguém Na Nova Jerusalém Quero ver você cantando também Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Nunca mais vou ver um crente chorar Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Vou viver alegremente e bem Na Nova Jerusalém Vou viver alegremente e bem Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Deus dará o direito de andar de branco Com Jesus Com Jesus habitar Numa mansão tão bonita Em breve eu vou pra lá Oh que cidade sublime Oh que cidade sublime Jamais será visto Só riqueza Além das lindas moradas Tem um rio de brilho sem fim Todos que tem esperança Lá no céu Lá no céu Poder Para toda a eternidade Para ele Vamos viver Vamos viver E quem não tem esperança De estar Neste céu Lá no céu Lá no céu Lá no céu Venha Venha receba Coroa 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 Que pra ti Preparada Coroa 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 Aleluia Quando Jesus estendeu a sua mão Salvou um homem perdido Eu era pobre Mas ele se lembrou de mim A minha alma estava longe Do caminho do céu Eu era pobre e perdido Pecador Mas Jesus transformou Minhas trevas em luz Quando ele estendeu a sua mão Para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando ele estendeu a sua mão Para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus Sem Jesus Quando ele estendeu a sua mão Para mim Agora Agora Me regozijo Desde que eu o aceitei E na tempestade E na tempestade Eu posso Sossegar Pois com ele Estou liberto Do perigo e perdido Do perigo e do mal Desde que estendeu a sua mão Para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Para mim Eu era pobre e perdido Sem Deus Sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Para mim Para mim Me 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 Tenho liberdade, sempre estou sorrindo, sim Vivo feliz, eu tenho motivo É assim que eu vivo, sim, ser feliz Deus na minha vida, deu força querida, sim Quero louvar, o seu filho amado Foi crucificado, sim, pra me salvar Oh, 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 Jesus é meu Oh, 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 pode ser teu Oh, 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 venha contar Oh, 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 dê-me falar Oh, 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 oh Venha ser risonho, vem se alegrar A vitória é nossa, venha se aposta E vamos, vamos cantar Oh, 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 Jesus é meu Oh, 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 pode ser teu Oh, 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 venha contar Oh, 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 dele falar Oh, 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 oh No trombone Salles Martins